Música Recordar é viver diretamente dos protótipos de fantasia da querida Dom Boço de Itaquera Estou aqui no teatro, grande hotelo, estou com um grande artista dessa noite Que abrilhantou para o carnaval de São Paulo Essa festa diferente, inusitada, nunca vista no carnaval de São Paulo Isso eu posso te garantir Incrível, primeiramente em nome da Recordar é viver, boa sorte, muito sucesso E Fábio, eu quero saber de você o seguinte O segredo que ele já contou aqui para a gente em bastidores Foi uma proposta da escola, um anseio da escola nessa comemoração de 25 anos Quero saber de você, Fábio Como foi trazer esse evento inédito para o carnaval de São Paulo e também para a escola E como foi trazer o carnaval para o teatro Bom gente, primeiramente boa noite, eu quero agradecer imensamente vocês Por estar sempre cobrindo, sempre acompanhando o trabalho das escolas de samba e de nós os profissionais Foi uma tarefa que eu vim amadurecendo de alguns meses Quem conhece o Fábio Gouveia sabe que ele não é muito fã de festa de protótipo Eu não sou muito fã daquele formado, daquele jeito Mas a escola tinha esse anseio de festa de piloto E aí eu falei, olha, vamos fazer algo diferente Algo que eu possa construir e vai dar um resultado E a escola comprou a ideia que era construir a narrativa do enredo realmente Criar esse baile místico para que as pessoas embarcassem dentro do enredo Houvesse realmente essa imersão, essa imersão para que as pessoas Não só o componente como quem veste a fantasia Se sinta parte, se sinta pertencente ao enredo E aí todo mundo topou a ideia O carnaval é a nossa maior manifestação cultural desse país Ele é um patrimônio E nós devemos sim ocupar todos os lugares Eu não queria fazer numa quadra Eu não queria fazer num lugar que não fosse a escola de samba E aí veio a ideia do teatro, Padre Rosalvino Vem pra cá Padre Rosalvino, Padre Aramis Os que toparam a ideia Que compraram a ideia A escola se propôs a fazer o diferente A escola se propôs a crescer mais E eu trago essa magia para dentro do carnaval E o teatro é a minha casa Eu nasci dentro de um teatro Eu nasci dentro desse chão E Dom Bosco é isso Dom Bosco é essa felicidade Dom Bosco é essa união É essa alegria É artista, né? É música É música É música, é arte É tradição É sonho É alegria Coisa maravilhosa Dom Bosco é o patrono do circo Patrono do circo, Dom Bosco Em nome da Recordar ao Viver Quero desejar boa sorte Mais uma vez pra você, Fábio Muito sucesso E muitos anos de vida pra vocês Continue tocando sempre em frente A Dom Bosco de Itaquera E alegrando as nossas vidas Todos nós Obrigado Sucesso Nota 10 É isso aí Recordar ao Viver Porque a melhor escola de samba É a sua Tchau 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 Tchau